Nesse momento a gente está aqui na divisa do município de Sarandí, Carazinho, onde um violento acidente aconteceu agora há poucos instantes aqui, entre um veículo Chevrolet, um veículo Fiat e um caminhão. Então daqui a pouquinho o veículo Fiat da Bianchini e um caminhão. Segundo informações, tem vítimas presas na gabine aí e a gente já já vai passar informações para os senhores. Mais um outro veículo Chevrolet. A pista está cheia de soja, a geada aqui e o caminhão ali no momento que a gente está passando as informações para os senhores. Daqui a pouquinho a gente volta com maiores informações aí para todos vocês. Varnição de Carazinho e Corpo de Bombeiros, está tentando fazer o resgate do condutor do caminhão, que até o momento não foi encontrado. A gente não sabe se se encontra embaixo da carga de milho ou se está preso nas ferragens da gabine. Trabalho intenso do pessoal aí e a gente está tentando acompanhar aqui, ver se é encontrado o condutor do veículo que é também da cidade do Novo Barreiro. Um trabalho árduo aí e o pessoal está tentando ver se se encontra. Nesse momento a cabine do caminhão está sendo retirado cobertas, porque amanhã é muito fria, e a gente está tentando ver se consegue pegar algumas imagens aqui do resgate do Corpo de Bombeiros de Carazinho. É o momento que o corpo do condutor não foi encontrar, o pessoal está, o Corpo de Bombeiros de Carazinho, está cortando a cabine para ver se se localiza o condutor. E os senhores, aqui nesse momento, após o difícil resgate, eu vou falar com o Sargento Zineu do Corpo de Bombeiros de Carazinho, que nos passará algumas informações desse difícil resgate. Bom dia, Sargento. Bom dia. Manhã movimentada, resgate difícil. Com certeza, muito difícil. Um acidente que envolveu vários veículos. E até o momento a gente fez o resgate do corpo da vítima que conduzia a carreta. Infelizmente foi atestado pelo SAMU e que veio a óbito. E tem mais uma vítima fatal aí também. Vamos dar continuidade aos trabalhos. Obrigado, Sargento. Bom trabalho para vocês. Deus abençoe o trabalho de vocês. Então agora o pessoal vai deslocar para mais um outro resgate ali da outra vítima, do outro veículo. E a gente vai acompanhar o trabalho de mais um resgate aí do pessoal do outro veículo aí. O pessoal vai fazer o resgate. A gente tem uma placa do veículo aqui. E a gente vai se aproximando do outro veículo, onde vai ser feito o resgate da outra vítima. Um veículo Fiat, onde o outro óbito permanece no local ainda. E o pessoal do Corpo de Bombeiros está fazendo a avaliação para fazer o resgate também. O óbito está prensado nas ferragens aí. E a gente vai ver o resgate deste óbito aqui. Que vai ser feito pelo Corpo de Bombeiros da Inicência de Calazinha. Onde com certeza nosso amigo Ricardo estaria presente também nesse trabalho de resgate. E a gente deseja melhoras a ele. Então daqui a pouquinho a gente volta com mais informações deste resgate.